O Instituto Verbena, lançado na sexta-feira, é fruto de uma mudança institucional do centro de seleção e da ampliação das atividades desenvolvidas pelo órgão. Agora, além de realizar processos seletivos, o Instituto vai realizar avaliação, formação, qualificação e pesquisa, tanto para a administração pública quanto para empresas. Quando a gente pensou no Instituto Verbena, criar um instituto novo na Universidade Federal de Goiás, foi a partir de uma história que o centro de seleção já tinha percorrido, desde 71, então fazem mais de 50 anos que existe, e ele foi se consolidando na área de concursos e processos seletivos. Foi feito um diagnóstico e a gente percebeu que ele tinha vocação para muito mais dentro de toda a expertise que a Universidade Federal já acumula. Quando os contratantes normalmente nos procuram em busca de concursos e processos seletivos, eles já apresentam a demanda de qualificar o seu quadro de servidores. Então, nós ofertamos desde cursos de curta duração até cursos de especialização com no mínimo 360 horas. São diversas temáticas e com duração a depender da demanda do contratante. O centro de seleção foi criado em 1971. Esses mais de 50 anos de experiência foram incorporados ao Instituto Verbena, que trabalha agora mais do que nunca com credibilidade, que só esse tempo de história proporciona. E mais do que isso, com inovação. É uma iniciativa louvável da UFG que mostra o seu comprometimento com o aprimoramento, não só da gestão do conhecimento, mas também do diálogo interinstitucional, estabelecendo esse diálogo entre a academia, as instituições e a sociedade. É importante para Goiás isso, a Universidade vem se expandindo em várias frentes e essa não deveria faltar, essa expansão, e criando, na verdade, um caminho do tamanho da Universidade. Quando foi inaugurado com o nome Comissão de Vestibular, o órgão realizava o processo seletivo da UFG. Em seguida, se tornou o centro de seleção, com atividades para o público externo. A terceira mudança de nome e de objetivos ocorreu nesse ano, quando o Conselho Universitário da UFG aprovou a criação do Instituto Verbena. O nome tem um significado especial e foi escolhido por unanimidade. Ele faz referência à Verbena Lisita, ex-professora da Faculdade de Educação da Universidade, que foi diretora do centro de seleção em 2006 e faleceu durante o mandato. A professora Verbena era uma pessoa extremamente comprometida com a universidade pública, com a educação, com a formação de professores, e ela chegou ao centro de seleção com o olhar de uma pessoa que acreditava no papel que o centro de seleção poderia desempenhar e no potencial que o centro de seleção tinha para realizar diferentes ações e atividades e não só processos seletivos. O site oficial do Instituto foi colocado no ar durante a solenidade. O objetivo do Instituto agora é expandir as atividades para além da região centro-oeste brasileira. A expectativa agora com a criação do Instituto Verbena é ampliar os nossos serviços, além de levar o serviço, levar a universidade para outros cantos do Brasil, não só o centro-oeste, como nós já estamos consolidados, mas também em outras regiões do Brasil, principalmente a região norte. Esperamos que neste evento as pessoas convidadas, e são várias pessoas convidadas, que elas conheçam, principalmente o Instituto Verbena, mas mais do que isso, que eles reconheçam em nós, no Instituto Verbena, um parceiro, porque nós estamos, a partir de agora, construindo uma nova estrutura para uma prestação de serviço em concursos, processos seletivos, formação, capacitação em todos os setores privados e setores públicos, nos níveis municipais, estaduais e no nível federal. Todo o trabalho que ele realizar, ele será realmente um braço da UFG, atuando aí nessa área de seleção, concurso, avaliação, qualificação. Então, como que o Instituto vai cumprir essa tarefa e se ele vai, com essa reestruturação, e a inauguração sendo feita hoje, o Instituto está criando as condições para ser uma referência nesse campo, para a região centro-oeste, e expandir para além da região centro-oeste. Vida longa ao Instituto Verbena! Sucesso!